O Ministério Público de Rondônia e os órgãos envolvidos na organização da Cavalgada de Abertura da Exposição Agropecuária de Rolim de Moura estabeleceram um termo de ajustamento de conduta. Esse acordo visa a proteção do meio ambiente, da infância, do patrimônio público, do trânsito, das relações de consumo e outros assuntos relevantes durante o evento. A Cavalgada de 2023 acontecerá no dia 30 de julho, das 8h às 11h30 da manhã. O seu percurso iniciará na Avenida 25 de Agosto, no bairro Cidade Alta, e terminará aqui, no Parque de Exposições. Durante a sua trajetória, será garantido o acesso da comunidade a estabelecimentos comerciais e instituições bancárias, sem atrapalhar o trânsito. A responsabilidade de informar a população sobre a interrupção temporária do trânsito durante a passagem da Cavalgada em Rolim de Moura será do município e da Associação Rural. Um acordo estabelecido determina que apenas um trio elétrico, pertencente à Asrolim, poderá participar do desfile, desde que esteja de acordo com as leis e tenha sido inspecionado pelo Corpo de Bombeiros. Sentar na janela dos veículos ou nas carrocerias será proibido, exceto no carro de apoio da Associação Rural. O uso de piscinas, caixas d'água, vasilhames de vidro, veículos com vazamentos de combustível, churrasqueiras e qualquer equipamento que emita calor também será proibido. Tratores, motos, maquinários agrícolas e queimas de fogos estão vetados. O acordo também proíbe a presença de menores desacompanhados e a venda de bebidas alcoólicas para crianças. O Conselho Tutelar estará presente para garantir a proteção das crianças. O uso de esporas cortantes e chicotes em cavalos será proibido, assim como a ocupação de mais de uma pessoa por montaria. A Associação deve fornecer águas ou animais no parque. Enquanto ao patrimônio público, a concentração de pessoas nos canteiros da Avenida 25 de Agosto só é permitida até às 5 horas. Após esse horário, a Polícia Militar tomará medidas para dispersar as pessoas e desligar o som. O termo de ajuste de conduta foi assinado pelo Município de Rolim de Moura, Associação Rural de Rolim de Moura, Policiais Civis e Militares do Estado de Rondônia, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Companhia de Trânsito, IDARON, Cooperativa de Reciclagem, Saneron e proprietários de postos de gasolina.